Música No expediente inicial desta quinta-feira o deputado Luiz Paulo falou sobre a reforma tributária Para o parlamentar a unificação dos impostos pode baratear o preço final dos produtos Na regra atual o ICMS é o imposto mais injusto que tem Todo mundo diz assim, é o empresário que paga o imposto É também no sistema de substituição tributária Mas quem paga o imposto no duro é o consumidor final Então tem que haver um equilíbrio Porque se você pune um imposto muito alto como é hoje Quem ganha menos, você diminui o consumo Se você diminui o consumo, você diminui a arrecadação E os estados não saem do buraco que estão vivendo O ICMS está praticamente paralisado no crescimento dele Durante a sessão os parlamentares aprovaram o projeto Que declara a Fundição de Arte Progresso na Lapa, centro do Rio Como patrimônio cultural e material do estado A proposta dos deputados Gustavo Tutuca e Renan Ferreirinha Essa foi a ideia, a motivação, porque a casa hoje tem algumas dificuldades Que está passando, mas normal, de grandes empreendimentos Então a gente quer cada vez mais resgatar essa importância da Fundição E diferente de tombamento, que o tombamento não compete nesse quesito do equipamento A gente achou que o patrimônio cultural e material seria mais propício Nesse caso a Fundição Progresso Discutida também a proposta do deputado Carlos Minck Que cria a Política Estadual de Serviços Ambientais Para incentivar as atividades individuais ou coletivas Que promovam a conservação e a restauração dos ecossistemas A política tem como princípios o pagamento por serviços ambientais Como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável O respeito aos direitos das populações locais E o reconhecimento da contribuição da agricultura familiar Dos povos indígenas e tradicionais para a conservação ambiental O projeto também autoriza o governo a criar o Programa Estadual De Pagamento por Serviços Ambientais A matéria recebeu 25 emendas e retorna às comissões A ideia é que ao invés do Estado contratar grandes empresas Carésimas para fazer isso Pagar a esses pequenos agricultores um pouquinho Que para eles faz diferença Então é pagamento de serviços ambientais Se ele está protegendo o ambiente e a água Ele ganha algo por isso Se a sociedade vai ganhar muito E esse agricultor vai ser remunerado Informações sobre o tipo sanguíneo e o fator RH Podem passar a ser obrigatórias Nas certidões de recém-nascidos Emitidas pelos hospitais e maternidades do Rio A regra deve valer para unidades públicas e privadas O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado E depende da sanção do governador para se tornar lei O conhecimento da tipagem sanguínea pode salvar vidas O conhecimento da tipagem sanguínea pode evitar uma medicação inadequada A algum tipo de ação No momento que a maternidade liberar a documentação do bebê Não custa absolutamente nada Que nessa documentação também venha Ou há indicação da sua tipagem sanguínea E que a família não tenha que arcar com um novo tipo de exame Se desejar saber desde sempre qual é a tipagem sanguínea daquela criança O Estado pode ter um estatuto da mulher parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público A ideia é criar mecanismos de prevenção, cuidados e responsabilização Contra atos individuais ou coletivos de assédio E qualquer outra forma de violência política contra mulheres O texto recebeu seis emendas e volta a ser analisado nas comissões Ele surgiu de uma participação minha no ONU Mulheres E ali foi debatida a necessidade da mulher não só ascender ao cargo Mas ter a sua liberdade na execução desse cargo É o que trata esse estatuto Garantir que a mulher possa, depois de ascender ao cargo Tanto público ou parlamentar Ela poder exercer a sua função sem constrangimento Sem passar por constrangimento Sem ter que passar por vexames e críticas Que é o que tem ocorrido muito Sem contar, às vezes, em cadeia, em agrações físicas As empresas concessionárias de transporte público do Estado Podem ser autorizadas a implementar canais de comunicação Via aplicativos de celular com a população As mensagens enviadas pelos usuários Devem ser respondidas em até cinco minutos pelas empresas E a norma deve ser fiscalizada Pela Agência Reguladora de Transportes Públicos do Estado A Agetransp O projeto do deputado Anderson Moraes segue para análise do governador O intuito é de nós conseguirmos Que o usuário ajude-nos a fiscalizar também o transporte E aí qualquer tipo de irregularidade Às vezes você tem meninas que sofrem Às vezes até de assédio dentro Então assim, foi a forma Para nós esquecermos um pouco o 0800 Que é uma coisa que já está bastante obsoleta E conseguirmos fazer o informativo através do aplicativo Que é online Online, baixo custo Então essa é a visão que o gabinete teve No momento que protocolou esse projeto Pode ser criado no Rio o programa Literatura para Todos Com o objetivo de promover a inclusão Por meio da leitura De pessoas com deficiência auditiva ou visual O programa consiste na aquisição de acervo literário Impresso no sistema Braille Ou gravado em áudio e vídeo Esse acervo deve ficar disponível nas escolas Bibliotecas e hospitais públicos para consulta O projeto do ex-deputado Atila Nunes Foi aprovado em primeira discussão E ainda retorna ao plenário para mais uma votação Bens e valores apreendidos pela justiça A partir de condenações por corrupção Devem ser revertidos prioritariamente Para órgãos públicos do Estado Que atuem no combate a esse tipo de crime O projeto do deputado subtenente Bernardo Regulamenta um artigo da lei federal Que trata da lavagem ou ocultação de bens, direitos Ou valores provenientes da corrupção O texto recebeu uma emenda E volta a ser analisado pelas comissões Pode ser alterada a lei que proíbe A exigência do pagamento de multas E do IPVA para a realização Do licenciamento anual do DETRAN O novo texto diz que o agendamento Da licença anual deve ser garantido Mesmo que haja inadimplência Dos proprietários de veículos Outra modificação determina Que o envio da documentação pelo correio Caso o motorista solicite Deve ser feito para o endereço Registrado no DETRAN O novo texto também cria uma penalidade Para o departamento de trânsito Caso a lei seja descumprida O projeto dos deputados André Siciliano Léo Vieira e Luiz Paulo Foi aprovado e segue para análise do governador Nós reafirmamos os princípios contidos Na lei de minha autoria Que permitiu que pudesse fazer vistoria nos veículos Sem pagamento de IPVA e multas Então estamos reafirmando esses princípios Porque a Procuradoria Geral do Estado Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade Desta lei No Supremo Tribunal Federal E um dia o Supremo irá julgá-la Pode considerá-la constitucional Ou inconstitucional E como nesse projeto Nós também estamos refogando essa lei Aquela ação perde objeto A lei que cria a política de aleitamento materno Aprovada em 2001 pode ser alterada O deputado Márcio Canella Quer aperfeiçoar a legislação A partir da criação de um programa de proteção E incentivo à amamentação e doação de leite humano A proposta prevê a promoção do aleitamento Como forma exclusiva de alimentação Até os seis meses da criança E como forma complementar até os dois anos Também estão previstas medidas para coleta Transporte, armazenamento E distribuição do leite materno O texto recebeu uma emenda Concessionárias de serviços públicos E outras empresas que utilizem fiações Impostes Podem ser obrigadas a realizar o alinhamento dos cabos E a retirada dos que não estão sendo utilizados A proposta do deputado delegado Carlos Augusto Diz ainda que os fios devem ser identificados Com os nomes das empresas E prevê multa para quem descumprir a regra A matéria foi aprovada E precisa voltar à pauta para mais uma votação O Rio pode ter um programa estadual De cuidados para pessoas com fibromialgia Doença que provoca dor crônica em todo o corpo A proposta do deputado Albert Rezende Foi aprovada em primeira discussão E retorna ao plenário para a segunda votação Os pacientes se queixam muito Dá falta desse cuidado hoje na rede estadual Acho que não existe Aqui nós temos algumas leis só que falam sobre a questão do dia estadual Mas não tem uma rede especializada no estado para poder tratar E essa é a nossa intenção Criar aí, trazer mais o holofósio, trazer mais luz A essa questão dos pacientes com fibromialgia Que sofrem muito em todo o estado Pode ser alterada a lei que obriga os caminhões de lixo A circular com coletores de chorume em vias estaduais O deputado Anderson Moraes sugere que quem descumprir a regra Deve ser notificado pelo agente de fiscalização Para corrigir a falha em até sete dias Em caso de reincidência, o motorista deve ser multado O projeto foi aprovado em primeira discussão E retorna a pauta para mais uma votação A lei original só falava na instalação do equipamento Mas não previa nenhuma multa Não previa nada para poder de verdade funcionar melhor Nós queremos orientar os empresários no primeiro momento Mas na reincidência, sim, nós cobraremos uma multa de R$ 500,00 Já os deputados Coronel Salema e Alexandre Freitas Querem criar novas regras para a atuação de profissionais De educação física em condomínios residenciais De acordo com o projeto, a presença do profissional Só é obrigatória nos horários de atividades dirigidas e orientadas Em outros horários, o morador do condomínio Pode utilizar livremente o espaço destinado a exercícios Sem a presença do professor O texto pede também a revogação da lei de 2018 Que trata do tema considerada inconstitucional pelos deputados A proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões A nossa lei justamente tira essa obrigatoriedade Da utilização do profissional de educação física Mas não afasta aquele que queira contratar os serviços de um profissional No expediente final, a deputada Alana Passos Falou sobre a situação do transporte escolar No município de Queimados, na Baixada Fluminense Foram quase 100 mil reais na compra de 47 pneus E serviços de uma oficina na qual não poderia estar, pelo que achamos Não poderia mesmo estar vendendo pneus Porque ela não é credenciada para isso Os valores do pneus não são compatíveis com a pesquisa que nós fizemos no mercado Vamos estar encaminhando para o Ministério Público E eu também vou protocolar, tanto na Câmara dos Vereadores O deputado Valdeque Carneiro lembrou o legado do educador Paulo Freire Que nesta quinta-feira faria 98 anos É impossível não usar tribuna Tendo o nosso mandato um compromisso muito central com a educação Sem fazer menção a essa obra, esse pensamento A essa trajetória de vida Ele mesmo foi um militante da educação popular Não apenas era um teórico de gabinete Formulou uma teoria Formulou um método epistemológico para a alfabetização Para a educação popular Mas ele mesmo ia a campo Ele mesmo intervinha em experiências Que tiveram repercussão no seu estado Pernambuco originalmente, no Nordeste Brasileiro, no Brasil e no mundo O deputado Flávio Serafini disse que a CPI do Rio Previdência Presidida por ele Aprovou a convocação do ex-governador Sérgio Cabral Ela é uma engenharia que na nossa avaliação Do Tribunal de Contas, do Ministério Público Cometeu uma série de irregularidades ao longo da sua execução E que foi muito complexa Então a gente quer saber do governador Sérgio Cabral Quem foi o mentor intelectual Porque inclusive a partir daí A gente vai ter condições de entender Quem pode ter se beneficiado com essa operação E o deputado Helbert Rezende Falou sobre os problemas de abastecimento de água Nos municípios de Macaé e Rio das Ostras O que nós pedimos aqui foi ao INEA Para que ele possa dragar um quilômetro do Rio Macaé Para que possamos aumentar a lâmina d'água E assim as bombas da CEDAI possam puxar a água Temos essa dificuldade por conta primeiro do assorinhamento do Rio Que é natural E a questão da estiagem que está muito severa esse ano Então estamos pedindo a sensibilidade do INEA Porque só ela pode mexer na questão do curso do Rio Para aumentar o calado do Rio E esse foi o nosso pedido Música 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 Música